Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte, e hoje vamos falar sobre o filme Halloween de 2018, filme dirigido pelo David Gordon Green, que é baseado nos personagens e na história criada pelo John Carperton. Claro que todo mundo sabe que a franquia Halloween é uma das, teve mais êxito no cinema de terror, então hoje a gente vai falar desse filme de 2018, confira a minha opinião sobre ele. Antes da gente começar com o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, aquilo que eu costumo pedir aqui, beleza? Então, dito isso, vamos para o vídeo. Para começar a sinopse, é claro, esse filme é uma sequência direta para o filme de 1978, ele desconsidera todas as outras sequências feitas, então ele desmente algumas coisas que foram estabelecidas em outros filmes, desde as mais galhófas, também tiraram a questão da Laurie ser irmã do Michael Myers, na verdade ela não é, então isso é desmentido no filme. E, bem, o que aconteceu após todos esses anos? A Laurie, ela ficou bem traumatizada com os eventos que aconteceu, com os amigos dela terem sido mortos pelo Michael Myers, então ela se torna uma pessoa reclusa, mais que isso, ela se torna uma espécie de guerrilheira, uma mulher bem badass, e ela cria também a filha dela dessa forma, e isso afeta muito a relação dela com a filha e, consequentemente, também com a neta, né? E daí ela tem uma relação bem conturbada com a família, e ela não consegue desapegar, ela não consegue deixar esse passado ir embora. E aí, conforme os anos foram passando, chegamos no momento presente, digamos assim, e daí o que acontece? Uma equipe de podcast vai até o sanatório onde o Michael Myers era mantido como paciente, e eles tentam, eles estão fazendo uma investigação, basicamente, né? Eles estão tentando fazer um programa sobre a história e tal. E aí eles tentam falar com ele lá para ver se ele fala alguma coisa, porque ele tem se mantido calado durante décadas, eles esperam conseguir alguma palavra dele, isso não se concretiza. Então, não muito tempo depois, eles também vão falar com a Laurie. E o que acontece, né? Eles também não conseguem ter muitas palavras dela. Mais para frente, eventualmente, o Michael Myers consegue escapar, era justamente o que a gente estava esperando. Ele começa a matar todo mundo, inclusive a equipe do podcast, e no dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween, e ele sai pela rua fazendo a festa, né? E no final ele vai de novo atrás da Laurie e da filha dela, da filha da Laurie e também da filha da filha da Laurie, ou seja, da neta da Laurie. E é isso aí, elas vão ter que lutar contra o Michael Myers, e elas vão lutar muito bem, porque elas são mulheres bem fodas. Basicamente, esse é o filme. Mais ou mais, vamos agora falar da parte técnica do filme, né? A direção, ela traz aquela estética bem oitentista, com os títulos, as fontes e tal. E combina perfeitamente com o filme, né? Não dá para dizer algo diferente. E a progressão também que o diretor coloca no filme é muito boa, todo o ritmo do filme. Ele tem uma hora e 45, se eu não me engano. E ela é muito bem distribuída, digamos assim, porque ele consegue contar a história muito bem, e manter, pelo menos me manter interessado, durante toda a progressão do filme. O roteiro é bom, ele cria bons personagens e detalhes bem interessantes, que dão um tipo de sarcasmo para o filme. Um detalhe que eu acho muito bom é quando aquele garoto lá, ele fala que fez uma tatuagem, e a gente, a princípio, não vê como é que é a tatuagem. Após ele ser morto pelo Michael Myers, a gente vê que ele tatuou o dia 30, a data lá do Halloween, que era... Tá aí na tela aí, eu não lembro de cabeça. E é muito interessante, porque ele falou que essa noite ia ser foda, mas torna-se um pouco irônico, porque ele, na verdade, tatuou o dia da morte dele. Olha que maluquice, né, cara? E isso é uma coisa que eu achei um toque muito interessante. Claro que esse filme, como bom filme B, tem suas incongruências no roteiro, mas nada é tão grotesco ao ponto de estragar a experiência. Quando a gente fala de filme B também, eu acho que é bom deixar claro aqui, o filme B não é que o filme B é sinônimo de ruim, não é isso, tá? O filme B, eu acho que a definição mais... talvez, eu não sei se mais aceita, mas uma das mais populares é de que é um filme que não se leva tão a sério. Então isso é considerado filme B, beleza? Mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, o filme tem certas incongruências, tipo, é muito interessante você pensar lá pro final, quando o Michael Myers está indo atrás da Laurie, e ele mata uns policiais e tal, e daí ele para um puta tempão pra poder fazer o quê? Colocar umas lanternas na cara de um policial que ele tinha matado pra fazer uma espécie de cabeça de abóbora, sabe? Uma coisa meio similar à cabeça de abóbora. Enquanto as atuações todas são muito boas, eu gosto muito da personalidade da Laurie, eu acho que ela está realmente muito bem aqui. Eu gosto também da filha e da neta da Laurie, porque todas elas têm uma personalidade muito real, porque, assim, todos os questionamentos que a filha da Laurie faz com relação a ela, né, a mãe dela, é muito real. Você consegue imaginar porque ela faz isso, você, melhor que isso, você entende, você fala, cara, ela teve uma infância foda, então, é mais que justificável todo o receio que ela tem contra a mãe dela e tal. Então, não é irritante porque você entende e você consegue se conectar com o personagem. Todo mundo fica muito bem nesse sentido. É importante dizer também sobre o cara que faz o Michael Myers aqui, que é o James Jude Courtney. Ele consegue representar muito bem a personalidade do Michael Myers. Ele é um cara alto e forte e tal. E ele funciona muito bem como Michael Myers. E uma coisa que eu acho muito interessante também, e aí está um pouco aliado à direção, que é como eles mantêm o mistério. Eles não colocam o rosto dele bem claro na tela. Você não vê muito bem. Está sempre uma aura de mistério. Está sempre meio escondido. Isso é muito foda. Eles só mostram o rosto do Michael Myers quando ele coloca a máscara. É muito legal isso. Também eu vi que tem umas participações, umas aparições do Nick Castle, que ele é o Michael Myers das antigas versões. Então, é meio que um easter egg, digamos assim. Ele faz uma participação naquela cena em que o Michael Myers está na janela. E também ele faz os sons de respiração do Michael Myers. Lá para o finalzinho, bem quando está no finalzinho dos créditos, tem um som de respiração. Então, é ele que faz. A trilha sonora é boa, mas isso é óbvio também. John Carper tem, cara. Tem muito o que falar. O filme tem excelentes efeitos práticos também. Tem muito gore, muitas cenas realmente viscerais. Isso já me leva à minha opinião final sobre o filme, que é tipo, o filme é muito bom, ele se desenrola muito bem, ele tem tudo aquilo que ele deveria ter. É isso, não tem muito mais o que falar, né? A gente se vê no próximo vídeo. Este é o último vídeo da Semana do Terror, tá? Bom, é isso. Encerrando o vídeo agora aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.